Ao longo dos últimos dias, toda a militância do nosso partido, todas as lideranças, começando pela bancada federal, está aqui o ícone representando a bancada federal, a bancada estadual, estou eu aqui com o deputado estadual, a Mário também é aqui presente, o deputado Fragato, a Câmara de Vereadores aqui representando todos os vereadores do Estado de São Paulo, a Ana Angélica aqui representando a militância do PSDB, que foi fundamental nesse momento, além do Orlando Morando, que representa junto com o Marco Aurélio e os demais prefeitos do Rio de Janeiro, o Orlando está aqui presente também, representando os prefeitos do Estado de São Paulo, nós estamos indo aqui, Pedro, com essa comitiva toda, para te entregar hoje mais de 1.700 assinaturas dos delegados do Estado de São Paulo, fazendo de 47% todos os delegados do Estado de São Paulo, para poder fazer a inscrição do prefeito João Doria como nosso candidato a governador do Estado de São Paulo. Então esse ato simbólico que nós fizemos hoje, depois de um trabalho intenso, não só aqui da capital, mas do interior, da bachada, do litoral, o intenso de todos que participaram desse processo, o João, ele representa hoje para nós, não simplesmente o nosso prefeito da capital, mas ele representa uma das grandes lideranças do nosso Estado de São Paulo, e a gente tomou a liberdade, eu pedi para que você pudesse nos receber hoje aqui, para entregar as suas mãos, a nossa assinatura aqui, principalmente dessas pessoas mencionadas, para poder inscrever o prefeito João Doria como nosso candidato a governador do Estado. Então eu vou abrir aqui a lista de os que assinam, mas para que vocês gostem do nosso projeto.